CAPÍTULO 1458 A VERDADEIRA CALAMIDADE A imperiadora diabólica da punição celestial estava muito absorvida em seu próprio mundo. Ela nem percebeu que o olhar de Yun She estava mudando um pouco todo esse tempo. O primeiro planeta criado pelo deus Herege? Espere um segundo. Naquela época, o espírito do corvo dourado havia mencionado de propósito que o primeiro planeta criado pelo deus Herege era quando Ji Yuan voltou a si mesma, ela enfim notou algumas pequenas mudanças no olhar e na aura de Yun She. Ela perguntou friamente. Fale seus pensamentos ou faça qualquer pergunta que você tenha diretamente. Pare de ser tão cauteloso e de agir como se tivesse algo a esconder. Ele não era como você naquela época. As críticas de Ji Yuan pareciam duras, mas sem querer mostraram que sua imagem de Yun She se sobrepunha mais ou menos a do deus Herege Nishuan. Tudo havia voltado ao pó e até aquela época era coisa do passado. Yun She era o único vestígio e desejo que ela poderia encontrar neste mundo. Yun She disse. Senhor imperiadora diabólica, você é muito diferente do que eu havia previsto. Previsto. Ji Yuan sorriu de forma indiferente. Você deve ter pensado que eu extravasaria minha raiva no mundo, não é? O advento dos diabos, a perda de inúmeras vidas, a destruição de todas as coisas vivas ou mortas. Você pensou que era isso que o diabo deveria fazer, não é? Isso é exatamente certo, respondeu Yun She de forma honesta. Não era só ele. Todos pensavam isso dos diabos, e pior. Afinal, um diabo sempre foi encarado como a existência mais cruel e pecaminosa aos olhos do povo, muito menos um deus diabo ou um imperiador diabólico que mantinha seu ódio ao longo de vários milhões de anos. No entanto, este júnior não pensou no que ele fez porque você era um diabo, sênior. Na minha opinião, qualquer criatura viva que sofra uma emboscada como aquela e incontáveis anos de tribulações se tornará naturalmente, e Yun She fez uma pausa por um momento antes de decidir mudar de assunto. Por outro lado, este júnior poderia dizer, mesmo com esse breve contato, que você é uma pessoa muito melhor do que eu pensava, sênior. Não é de admirar que o deus herege se apaixonou por você. E, Julian soltou uma risada indiferente. O que é uma boa pessoa e o que é uma má pessoa? Uma pessoa boa é um deus, e uma pessoa má que não deveria existir no mundo é um diabo. Esse era o jeito antigo no passado, e eu posso ver que ainda é o jeito de hoje. Não há como essa terra perdida de diabos se tornar tão mesquinha. Yun She subconscientemente olhou para frente. Então, eles estavam atualmente na região Divina Norte, também conhecida como a Terra dos Diabos durante a Era dos Deuses. É como você diz, sênior. O mundo hoje não é diferente do que era antes, disse Yun She. Hoje, qualquer criatura que cultiva a profunda energia das trevas ainda é conhecida como diabó. Sejam pessoas diabólicas, bestas diabólicas ou espíritos diabólicos, todos eles são odiados e rejeitados por qualquer criatura não diabólica. Todos são vistos como hererges que não deveriam existir no mundo. É por isso que esta região Divina Norte, antiga Terra dos Diabos, é mais como uma gaiola para manter os diabos afastados do que uma região Divina na verdade. É porque qualquer cidadão que tentar sair da região Divina Norte e for visto será eliminado sem piedade. Diabos são existências que devem ser aniquiladas, independentemente do custo. Esse é o senso comum de todos os seres vivos no caos primordial agora, uma crença profundamente enraizada que é tão simples e natural quanto o senso comum de que a água pode extinguir o fogo. Foi assim, dessa forma mesmo quando eu era mais jovem. De fato, o preconceito contra os diabos hoje em dia pode ser ainda pior do que era no passado, sênior. Jian. Além disso, tenho certeza que você já percebeu isso, mas a aura do caos primordial mudou muito desde a era dos deuses. Devido à extinção da raça dos deuses e da raça dos diabos, o nível de poder do caos primordial caiu e sua aura tornou-se fina e sombria. As pessoas que você viu agora eram as pessoas mais fortes do mundo inteiro. Aquele com a aura de um dragão verdadeiro é o mais forte de todos. Ele pode nem ser digno de menção aos seus olhos, mas é, sem dúvida, o especialista mais forte em todo o caos primordial. Ele havia mencionado o monarca dragão, o governante supremo do atual caos primordial, de propósito para que Jiyuan entendesse melhor o nível atual do caos primordial. Outra mudança que ainda está acontecendo na aura do caos primordial é o declínio contínuo da energia ainda do caos primordial. Pode ser porque existem cada vez menos criaturas que cultivam a profunda energia das trevas. Como resultado, a região divina norte vem diminuindo ano após ano, e é muito possível que desapareça por completo do mundo algum dia. Yun-Chi falou muito diretamente desta vez. Tudo aquilo era o senso comum no reino dos deuses. Você está tentando desviar minha atenção. A boca de Yun-Chi se abriu um pouco. Jiyuan tinha visto claramente através de seus pensamentos. HMPH. No mundo atual, o que o sucessor dos deuses ou diabos tem algo a ver comigo? Por que eu me importaria com suas vidas ou mortes? Jiyuan se virou e lançou um olhar frio para Yun-Chi. Há uma coisa sobre a qual você se enganou desde o início. Você estava pensando que eu era a razão pela qual ele havia deixado para trás sua herança de poder de origem com um grande custo para si mesmo. Por favor, me diga, sênior. Yun-Chi ficou surpreso. Essa foi uma suposição incorreta. Ninguém confia e me entende mais do que Jiyuan. Ele saberia que eu nunca mataria aqueles que não merecem, por maior que seja meu ódio e raiva. Se o velho vilão não tivesse morrido, se a raça divina não tivesse sido extinta, eu nem teria perdido a cabeça por um segundo e matado aqueles três mortais que herdaram o poder divino do paraíso de Brahma. A expressão de Jiyuan subconscientemente ficou gentil. Afinal essa foi a minha promessa a ele há muito tempo. Yun-Chi. Promessa. Ele esperava que a raça dos deuses e a raça dos diabos pudessem deixar de lado seus preconceitos de longa data e viverem em paz uma com a outra. Ele esperava que a raça dos deuses pudesse mudar gradualmente seu preconceito sobre a raça dos diabos. Era um desejo que eu estava disposta a realizar, então eu prometi a ele que nunca mataria um deus ou um mortal sem uma boa razão. Já faz muitos anos desde que eu fiz essa promessa, mas ainda não vou quebrar minha promessa. A identificação de diabos por Yun-Chi nunca se manteve constante durante todos esses anos, mas hoje foi virada de cabeça para baixo. O deus herege queria que os deuses e diabos acabassem seus preconceitos e vivessem juntos em paz. No entanto, era óbvio que ele havia falhado e afundado em desespero. Foi por isso que o mundo perdeu um deus da criação dos elementos e depois ganhou um deus herege. É verdade que ele deixou sua herança para me lembrar de tratar este novo mundo com bondade. Também é verdade que não tenho intenção de quebrar minha promessa. No entanto, essa promessa não se aplica aos do meu clã. Os do seu clã. Yun-Chi levantou as sobrancelhas. Você nem pode imaginar o quão assustador é o mundo fora do caos primordial, disse Ji-Yuan devagar, em tom baixo. Eu e as pessoas do meu clã fomos capazes de sobreviver devido à agulha mundana, mas você sabe sobre o preço que tivemos que pagar? Ela estendeu o braço e mostrou as inúmeras cicatrizes nele. Cada uma delas era uma visão horrível de se ver. Yun-Chi tinha visto muitas cicatrizes sua vida inteira, mas essas apareceram no corpo de um imperiador diabólico. Pior, eram cicatrizes que nem mesmo um imperiador diabólico poderia remover. Yun-Chi desviou o olhar depois de apenas um rápido olhar. Se você, sênior, é a única que retornou, isso significa que as pessoas do seu clã já, muitos faleceram um após o outro nos últimos milhões de anos, mas alguns ainda vivem até hoje. No entanto eles hoje somam menos de cem. Um total de novecentos deuses diabólicos haviam sido exilado, além da imperiadora diabólica da punição celestial naquela época. O fato de restarem menos de cem deuses diabólicos hoje significava que apenas dez por cento dos deuses diabólicos haviam sobrevivido até hoje, mas dez por cento ainda era um número que causou um arrepio no coração de Yun-Chi. Menos de cem ainda eram quase cem. Quase cem deuses diabólicos ainda estavam vivos até hoje. Eles podem não ser tão poderosos quanto a imperiadora diabólica, mas eles ainda eram verdadeiros diabos dos tempos antigos. Se eles ainda estão vivos, então por que eles não voltaram com você, sênior? O coração de Yun-Chi apertou abruptamente. A agulha mundana abriu uma passagem espacial que liga o interior e o exterior do caos primordial. Essa passagem pode existir por um longo tempo sem interferência externa. O cristal carmesim em forma de losango que apareceu na parede do caos primordial entrou de repente na mente de Yun-Chi. Então, aquela era a passagem e não a rachadura na parede, como todos pensavam. A agulha mundana era diferente da espada ancestral ou da roda de miria de estribulações do infante maligno. Os dois últimos haviam quebrado a parede do caos primordial à força com um poder de nível incrivelmente alto, mas o que a agulha mundana fez foi intragir com seu espaço. Em outras palavras, o poder espacial da parede do caos primordial foi trocado pelo poder divino dimensional da agulha mundana. O que isso significava era que qualquer criatura poderia entrar ou sair livremente do caos primordial enquanto essa passagem existir. O ambiente além do caos primordial é muito complexo e assustador. Uma passagem espacial deve ser construída para alcançar o pequeno mundo em que vivíamos até a parede do caos primordial. Consegui alcançar a parede imediatamente usando a agulha mundana, mas meus companheiros de clã terão que gastar todo o seu poder para completar essa passagem espacial. O processo deve levar vários meses. Bem porque você não trouxe todos eles usando a agulha mundana. Perguntou Yun-Chi. O processo deve levar vários meses, ela havia dito. O coração de Yun-Chi se apertou mais uma vez quando ele ouviu isso. A princípio, ele pensou que o resto dos deuses diabólicos havia morrido desde que a imperiadora diabólica da punição celestial estava sozinha mas ele estava errado. Os deuses diabólicos restantes ainda levariam o prazo de alguns meses, mesmo que a imperiadora diabólica da punição celestial não tivesse voltado para recebê-los. HMPH. A imperiadora diabólica da punição celestial disse. Levei vários anos para construir uma passagem na parede do caos primordial. Eu tinha pensado que a raça dos deuses com certeza notaria meus esforços e prepararia uma recepção de boas vidas para mim, e eu não queria que toda a minha raça se arriscasse tolamente em perigo e perecesse ao meu lado. Eu nunca pensei que eles haviam sido extintos antes nós. Yun-Chi. Além disso, Ji-Yuan levantou o braço e olhou para o ponto vermelho brilhante que era a agulha mundana. A agulha mundana não tem muito poder nela. No começo, eu pensei que seria capaz de restaurar seu poder muito mais rápido, mas olhando a aura do caos primordial hoje esqueça vários meses, até vários milhares de anos ainda não serão suficientes para recuperar energia suficiente para trazê-los aqui. Eles terão que confiar em si mesmos. Eles estavam prevendo isso há muito, muito tempo, disse Ji-Yuan friamente enquanto olhava para longe. Yun-Chi trabalhou duro para controlar suas emoções antes de dizer. Quando os deuses diabólicos voltarem, por favor faça o seu melhor para a paz igual o senor Ji-Yuan. Caso contrário este mundo com certeza será envolvido em uma catástrofe. Se esse era o verdadeiro motivo pelo qual o deus Herege havia deixado para trás sua herança e vontade, ele pensou que Ji-Yuan concordaria com isso. Mas, ao contrário de suas expectativas, Ji-Yuan disse friamente. Apaziguar? HMPH! Você acha mesmo que posso apaziguar todos eles? A senhora é uma imperiadora diabólica, e a imperiadora do clã dos diabos punidores do céu. A razão pela qual eles sobreviveram por tempo suficiente para retornar ao caos primordial é tudo graças a senor e a sua agulha mundana. Portanto, não há razão para que eles não obedeçam ao seu comando, se você quiser. Yun-Chi enfatizou. Como a própria senor disse antes, este é o desejo do deus Herege. Ingênuo. Ji-Yuan criticou friamente. Você sabe o que milhões de anos de ódio, tortura, dor, desespero e morte realmente significam. Yun-Chi. É verdade que não foi suficiente para distorcer minha verdadeira natureza, mas o mesmo não pode ser dito para os deuses verdadeiros ou os diabos verdadeiros. Tudo que eles sofreram foi suficiente para transformá-los em diabos de verdade. Yun-Chi não duvidou nem um pouco das palavras de Ji-Yuan. A raça dos deuses pode estar extinta, mas o ódio deles deve ser exalado de alguma maneira. Ninguém pode detê-los até que terminem de desabafar, nem eu. Como sua imperiadora, sou eu quem os viu sofrer, odiar, ficar loucos e, enfim, ao longo de milhões de anos, como posso impedi-los depois de tudo? De fato, foram as vítimas que foram pegas em uma conspiração contra mim. Que direito eu tenho para detê-los? Ela se virou e encarou Yun-Chi friamente. Tudo que posso controlar sou eu mesma. Já que você tem o poder dele, posso prometer proteger você e as pessoas ao seu redor. Mas quando eles retornarem, tudo que planejam fazer não tem nada a ver comigo. Não irei, não posso e não mereço interferir com seus desejos. Nem ele poderia anular esse resultado se ainda estivesse vivo. Mas, sem mais, a voz de Ji Yuan ficou ainda mais fria. Essa é a generosidade mais absoluta que posso dar, sem mencionar que meu mundo já se foi há muito tempo. Tudo que me importava se transformou em poeira e nada, então nada disso está mais relacionado comigo. A morte de outras pessoas também não deveria ser uma preocupação para você. Ninguém poderia dizer que você não fez o suficiente pelo mundo ao seu redor, então não precisa dizer mais nada. Não. Yun-Chi balançou a cabeça de forma lenta mas com firmeza. Sênior Imperiadora Diabólica, você ainda tem algumas preocupações neste mundo. Tchau, tchau, tchau.